Tô Paulo Branco, médico-procutologista, no mês da saúde LGBT, eu falo da saúde porque eu sou médico-procutologista e tenho clínicas LGBT, mas há 17 anos, semana bacana, de muito respeito, a galera merece, vamos ver se no pós-pandemia engatamos o mundo melhor também na galera LGBT, tá bom? Que eu tenho uma relação de proximidade muito grande. Olha só, esse é o cartão de benefício então, pra galera LGBT, olha só o cartão de benefício, independente, independente de qualquer tipo de fobias e preconceitos, aqui tá o cartão. Nesse cartão, você olha só, a Graziella Freitas comentou, doutor, como eu posso fazer este cartão? Sou de Campo Grande, galera de Campo Grande, gostaria de consultar e ver se tem como fazer uma cirurgia com o senhor, tem hemorroides mistas, grau 3, obrigado. Então olha só, Graziella, você então pode, com este cartão, ligando pra secretária, orientada já, fazer a consulta e quem sabe a cirurgia já com os benefícios desse cartão, tá bom? Pra cirurgia de fístula, pra cirurgia de fissura, pra cirurgia de um modo geral, que eu faço com anestesia local e sem internação. E também no cartão estão incluídas sessões de leis de cicatrizantes pós-operatório e você recebe um guia com as orientações nutricionais e comportamentais para o pós-operatório. Cartão de benefício sempre pra galera, pra galera LGBT, semana, mês, mundo melhor, com respeito e sem fobias, tá bom? Você pode ligar pra central, falar com a Mônica, 98666-3281 e aí ela agenda, já passando todos os benefícios que você terá com cirurgias e consultas, tá bom? Não esquece, primeira consulta, depois a cirurgia. Entra no meu canal de vídeos proctologista, doutor Paulo Branco, muitos vídeos pra você ver sobre todas as doenças anais. Vai pro meu site, doutorpaulobranco.com.br. Olha, o conteúdo escrito maravilhoso. Quer ver foto? Vai lá no meu site, doutorpaulobranco.com.br. Redes sociais, Facebook, Instagram, arroba proctologista e mais vídeos do IGTV também. Um abraço. Cartão de benefícios, hein?